Neste prédio no centro de Arapiraca, funciona a nossa empresa há 10 anos. Aqui também é montado o programa Lagoas Serra da Gente. A nossa preocupação sempre foi dar oportunidade aos profissionais da terra. Valões é uma pessoa 100%. Eu fico muito feliz em estar aqui trabalhando com ele. Trabalhar em Valões é bom, porque eu estou prestando serviço à comunidade. Valões é um cara legal. É bom trabalhar nos Valões Empreendimentos, que é um trabalho significante. E é bom para a comunidade de Arapiraca. O Valões é uma boa pessoa. A vida do Valões para Arapiraca mudou a história da comunicação desta terra. A nossa equipe é muito unida. Fico feliz em levar através da televisão as notícias de minha terra. Uma oportunidade que eu não esperava. Bom, há 5 anos eu estou aqui, gostei e valeu trabalhar com Valões. Porque ele é uma pessoa amiga, inteligente e eu estou muito orgulho de tê-lo como patrão. Amém. 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 Amém.